Muito bem-vindo ao nosso Sigma Expert de dezembro de 2021. Nesse programa nós vamos falar sobre os melhores produtos apresentados durante o ano. Começando pela grande novidade que foi o sucesso das PTZs. Isso nós vamos tratar nesse programa aqui. Então, se você gostou do conteúdo, lembre aí de ativar as notificações, se inscrever no canal, porque PTZ é conteúdo. Vem comigo! Muito bem, durante o ano nós fizemos vários programas falando das nossas PTZs, falando muito da PTZ. E as vantagens, precisam ficar muito claras o porquê que a PTZ, a câmera PTZ, está fazendo tanto sucesso. Veja aqui, eu estou com três câmeras aqui, controladas por essa controladora e as aplicações são virtualmente para todas as aplicações possíveis no mercado de videoprodução. Desde EAD, transmissão de cultos, shows, ela se adequa totalmente a isso. Então, é muito interessante a gente pensar nessas vantagens. Uma pessoa só controlando até 100 câmeras ou mais, se necessário, é muita vantagem. Além de ser um equipamento de um custo muito acessível. E custo acessível é tudo o que você procura e tudo o que a Sigma tentou passar para vocês sempre, durante o ano de 2021. Então, estou aqui com dois modelos, nós falamos muito sobre esses modelos. E eu vou começar a falar aqui da C-1. É sim, essa C-1 são inúmeras vantagens. A gente comentou aqui, a começar pelas conexões, ela tem SDI, ela tem HDMI, rede IP e também conexão para encaixar na sua produção que já tem PTZ analógica, PTZ com ligação serial, melhor dizendo. Aquela ligação via serial, RS422, RS232 e você precisa colocar mais uma câmera. Agora, o ideal aqui é trabalhar tudo em IP. E, bem isso, essa C-1 é fantástica. Ela te permite trabalhar em Full HD, em 60p, 30p, 59, 94p, 59, 94i, formatos HD, 1280, 720, 60p, 30p, uma variedade de sinais que se adequam virtualmente a qualquer suíter que você tenha. Sempre é bom ressaltar isso devido até às perguntas que se fizeram durante os nossos programas do Sigma Experts. A gente mostrou todas as vantagens. Tivemos quatro programas falando de PTZ. Serve até para quem comprou para instalar. Como que instala, como que opera, como que manipula, né? Como que manipula mais de uma câmera, tá? Você, tá tudo explicadinho. Mas algumas coisas suscitaram muitas perguntas. Então, um desses programas aqui falou, tratou especificamente de quem começa com uma PTZ e um computador e quer pegar essa PTZ, o computador, entrar o áudio pela PTZ, tranquilo, fazer streaming. Ela faz streaming. Um desses aqui tá mostrando como é que faz streaming para Facebook, para YouTube. E também para quem quer eventualmente usar duas, três câmeras dessa, sem necessidade de placa de captura. Isso ainda não foi entendido por algumas pessoas, né? Todo mundo ainda entendeu isso. Essa câmera faz streaming. Então, você pode, dentro de uma redinha que você mesmo monta sob a nossa orientação, dentro de uma redinha super simples, você consegue captar a imagem delas pelo seu computador. No OBS, no VMIX. Então, mais uma vez, lá nos nossos programinhas, tá ensinando passo a passo. Nós temos um e-book que fala passo a passo. O nosso blog também tá mostrando pra vocês. Tem várias matérias no blog que mostram o passo a passo desses procedimentos. Então, pra que você entenda a importância de trabalhar hoje com PTZ. É muito vantajoso. Fiz vários programas sobre elas, justamente pela empolgação que um produto desse gera. A gente vê a qualidade. São várias igrejas que a gente teve o prazer de acompanhar a instalação. Pessoal de EAD. Vários que a gente pôde acompanhar a instalação e ver funcionando. E a simplicidade. A simplicidade na instalação e manipulação. Hoje, a gente consegue, virtualmente, assim, além dos vídeos que a gente manda pra vocês com o passo a passo, o nosso suporte dá conta de 99%, 99,9% das suas dúvidas. A distância. Você tem, assim, a necessidade de maior comprometimento, de trazer equipamento, nada disso. Hoje, o nosso suporte dá conta perfeitamente pela facilidade que é. Uma coisa foi isso. Nós falamos desta C1 aqui. Essa C1 que faz streaming, que ela pode ir pra Facebook e pra YouTube. Ela pode fazer o streaming pra própria rede. RTSP pra própria rede e você capturar dentro do OBS, dentro do VMIX, sem placa de captura. Tudo isso ela faz. Simples, com qualidade. Fantástico. Além, né, claro, das conexões que eu já falei que podem, sim, se adequar ou HDMI ou SDI ao seu suíter. Porque ela tem, aqui atrás tem um seletorzinho que você configura qual o sinal que você quer extrair dela. Então, esta aqui é a nossa C1 e tem a amiguinha dela aqui, a parceira. Esta aqui é a câmera C1 normal e esta daqui, não deixa de ser novidade, é a C1 NDI. Então, e aí que vem a nossa explicação. Poxa, qual a vantagem do NDI? Já vou adiantando aqui, já vou dando um spoiler, que nós vamos falar, no próximo mês, nós vamos falar também de NDI 5. NDI 5. Antes de chegar no NDI 5, eu vou mostrar para vocês, nos próximos Sigma Experts, como trabalhar com NDI dentro da sua rede, como configurar, como adicionar computadores. Isso, tudo isso você vai ter de informação. Só que você pode também, além de pegar ele via stream, a grande vantagem deste NDI aqui, Aliás, a vantagem do NDI é justamente você pegar sem necessidade de cabo. Você vai pegar a qualidade full, a qualidade máxima da câmera, através de cabo de rede. Isso é fantástico. Acabou o limite de distanciamento, acabou o limite de cabos. Enquanto um SDI tem 100 metros de limite, um CAT-C você põe 300 metros. O que o NDI pode trazer? Computadores. Se os computadores não podem estar fisicamente no seu suíter, você pode captar a tela deles via NDI, o vídeo do seu computador via NDI. Isso falando de uma rede local. Agora, quando chegarmos ao spoiler do NDI 5, você vai ver que tudo o que você faz com NDI pode ser feito pela internet à distância, captando outras fontes de vídeo via internet. É maravilhoso. Anota isso. NDI 5. Bom, falando então um pouquinho dessa, além de todas essas vantagens, as conexões, tudo que tem na irmãzinha dela aqui, C1, a C1 NDI, ela tem um zoom um pouquinho mais legal do que a média das câmeras do mercado. Essa aqui é 20X, empata com qualquer câmera que tem no mercado, que vai até 20X, que entre 15 e 20X, ela é 30X óptico. Olha só, uma câmera NDI com 30X óptico. Então, são muitas novidades. Estará na descrição desse vídeo os vídeos que eu mencionei lá no site. Esses vídeos que estão lá no site vão estar mencionados aqui para vocês, eventualmente que já tem ou pretende ter essas câmeras, vão estar lá mencionados. Mas, aguarde que eu tenho agora uma super novidade. Além de tudo isso aqui, tem uma coisa que eu guardei como novidade. Nem fizemos vídeo, mas é uma coisa que eu quero já mostrar. Está aqui ó. É a PTZ Baby. Ela não tem nome ainda. É a C1. Ela vai sair com a grife C1. Ela é um pouquinho menor. É um sensor com a resolução muito próxima das irmãs dela. Uma resolução fantástica. E o diferencial dela é o custo. É um custo extremamente, quando comparadas com essa aqui, é um custo absurdamente menor. E o detalhe, ela é uma PTZ USB. Aí sim, que não precisa placa de captura. Então, claro que dentro de um limite que o cabo USB permite. Você vai ter um limite testado nosso aqui de até 4 metros. Abaixo de 4 metros, você liga, sei lá, 3 câmeras dessas ao seu computador. E faz aí o seu EAD, o seu podcast, com uma solução que é absurdamente barata. Claro que as conexões dela são limitadas a USB e também há conexões seriais para se ligar a uma mesa de controle serial. Então, anota aí. Em breve, nós falaremos muito sobre ela. Ela vai chegar para a gente aqui, vai estar disponível para venda em 2022. Mas a gente já vai, em breve, divulgar os vídeos dos testes que eu fiz. Eu estou muito otimista. Essa câmera vai atender muito. Eventualmente, até quem tem duas ou três dessas e precisa acrescentar uma para um enquadramento específico USB, está aqui. Creio que esse nosso primeiro Sigma Expert com o resumo de 2021 esteja concluído. Mais uma vez, eu quero lembrá-los que ative as notificações aí, se inscrevam no canal, ativando as notificações, porque, olha, vai ter muito conteúdo. Eu não estou dando conta de tanto conteúdo que é possível transmitir para vocês só de NDI. Imagina o restante aí, o que deriva desse conhecimento que a gente tem o prazer de passar para você, cliente Sigma. E até o nosso próximo Sigma Expert.